Bom, eu vou apresentar o Márcio, que é professor livre docente de teoria literária da Universidade Estadual de Campinas, é coordenador do projeto temático FAPESP, escritas da violência de 2005 a 2010, é posto em graduação em História pela FUC de São Paulo, é mestrado em Letras, Língua e Literatura, alemã, pela Universidade de São Paulo, é doutorado em Teoria Literária e Literatura, comparada pela Universidade de Berlim, e pós-graduação pela Pontifícia da Universidade Católica de São Paulo, pós-doutorado também, obrigado, pelo Centro de Berlim, que eu não vou pronunciar o nome, pós-doutorado pelo Departamento Germânico da Universidade de Leio, é autor de O Local da Diferença, ensaio sobre memória, arte, literatura e tradução, atualidade de Walter Benjamin e Theodor Radorni, catástrofe e representação. Passo a palavra para o Márcio, agradecendo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, escutar e ver a Rosângela Renó, é maravilhoso, eu não conhecia essa última obra do Montevideo, é Montevideo que fala? Ah, Montevideo, eu estava pensando que era uma brincadeira com vídeo, monte o vídeo. E é óbvio que a obra da Rosângela, quer dizer, essa tríade de ficção, imagem e história está hiper bem coberta, de uma maneira muito criativa e complexa. A obra dela tem, como é óbvio, a fotografia como um centro, ela não sendo fotógrafa, ou ela coleciona fotografias, ou ela encomenda aos seus amigos, é maravilhoso quando ela tem amigos, manda amigos até para o deserto, para o sertão, na fotografar os patrimônios. Mas essa, ela também ficou evidente pela fala dela, ela é desse tipo de artista que tem uma profunda reflexão, uma auto-reflexão, uma autoconsciência do trabalho dela. E o elemento fotográfico do traço, do rastro, ela trabalha muito bem. E é óbvio que quando a gente está falando em fotografia, a gente está falando em imagem, quando a gente está falando em raça, a gente está falando em um tipo de inscrição histórica. Mas, por outro lado, a gente está falando também do trabalho de um artista, onde entra essa questão da ficcionalização, desse trabalho realmente artístico, de um certo afastamento, de uma apropriação desses traços, desses rastros, ou dessa passagem entre o imagéstico e o verbal, como também acontece muitas vezes. Muitas vezes ela coleciona trechos de jornais que falam de fotografia. Aí entra também a informação jornalística, que novamente a gente está no campo da história, imagens, histórias, mas a gente também sabe que o jornalismo não está totalmente imune à ficção. Só que existe até o new journalism, que é essa combinação entre jornalismo e ficção. E essa ideia também da fotografia apropriada, eu acho legal essa expressão, porque ela pode ficar meio ambígua. Ela se apropria, como ela é apropriada, porque ela vai, dentro de um novo contexto, criar novos significados. Por exemplo, uma dessas fotos descritas no arquivo universal faz uma referência àquela fotografia famosa da menina fugindo do Napalm, né? E eu estava lendo outro dia um artigo sobre imagens de guerra, né? E justamente um autor alemão, o Norbert Bowles, e a tese do Bowles é que cada vez mais as guerras se tornaram guerras de informação, né? E o que aparece da guerra, desde aquela guerra do Golfo, né? Que foi a chamada guerra, né? Quer dizer, que era cirúrgica, que a gente sabe que, na verdade, muita gente tomou bomba na cabeça. Mas as imagens que foram divulgadas, né? Já faziam parte dessa construção, dessa manipulação do real. E, novamente, a gente entra nessa relação entre ficção e imagem e história, do ponto de vista da construção do documento, do fato, né? Pelas mídias, hoje em dia, como sendo também uma construção que é uma ficção, que é uma guerra de informações, né? Eu acho também muito bonito esse trabalho do Hipocampo. É um trabalho que eu acho que tem uma metáfora muito forte, né? Vocês lembram que ela mostrou esse trabalho agora? Que é um trabalho onde se alternava luz intensa com escuridão. E quando apagava a luz, que a gente podia, que a gente pode ler os textos. Então, essa ideia do, a partir do blackout, que a gente pode ler, também é um trabalho com rastros, é um trabalho com fotografia e ausência de inscrição e percepção e dificuldade da leitura, né? A leitura como um ato de recriar o fato e as imagens. Essas fotos, né, ligadas às fotos que foram roubadas, né? Então, toda essa questão da fotografia ligada ao desaparecimento, é um tema fundamental, né? Na obra da Rosângela Renaud e de alguns outros artistas latino-americanos. Eu também tive o prazer de conhecer um fotógrafo chileno, o Luiz Navarro, que nos anos 70, ele foi o que introduziu no Chile a fotografia das fotos a partir de álbum de família e de postos de identidade para ampliar, permitir que os familiares levassem nas praças a fotos dos desaparecidos. Então, essa relação entre fotografia e desaparecimento, comprovação de vida através da fotografia, é uma questão muito forte na América Latina. Inclusive, tem um filme muito bonito chileno, sobre a história desses fotógrafos durante a ditadura, da Associação dos Fotógrafos Independentes, a AFI, que é do Moreno, se não me engano, o Juan Moreno, o diretor, e nesse filme aparece a declaração de uma mãe que perdeu quatro filhos e um marido durante a ditadura e ela tinha só uma foto de família que, por acaso, uma vez passou um fotógrafo no bairro pobre dela oferecendo para fotografar. E ela tinha essa foto dos familiares dela e, a partir dessa foto, o Luiz Navarro ampliou as cinco fotos e ela disse que não ter uma fotografia pode significar você não ter mais a sua família. Então, essa relação realmente entre existir e ter a foto é muito forte. Não sei se você tem esse filme. Eu vou te passar uma cópia muito bonita desse filme sobre fotografia durante a ditadura no Chile. E essa questão também da Rosângela, pesquisadora, é interessante, que também tem muitos artistas que trabalham com essa modalidade da arte e memória, que se tornam realmente pesquisadores. Uma vez, o Gertz estava contando sobre uma obra... O Gertz é um artista alemão que trabalha também com essa questão da memória, sobretudo ligado ao nazismo na Alemanha. E ele queria fazer uma obra com os alunos dele em Saad Ruygen, que é uma cidade pequena alemã, onde eles retiravam as pedras que ficavam na frente do prédio da antiga sede da Gestapo, da cidade, que hoje em dia é um prédio da prefeitura, totalmente deshistoricizado. E a ideia do Gertz era rehistoricizar aquele espaço. E a ideia, então, a proposta dele era retirar as pedras daquele lugar, escrever embaixo das pedras o nome de todos os cemitérios judaicos da Alemanha e colocar de volta no mesmo lugar. Então, ia ser uma espécie de monumento invisível, que é uma característica desse antimonumento que se faz na Alemanha e em outros países. Só que, enfim, primeiro, para fazer esse trabalho, eles falaram, bom, vamos procurar então a lista dos cemitérios judaicos da Alemanha. Não existia, nunca ninguém tinha feito isso. Então, o primeiro trabalho foi ele e os alunos dele saíram pesquisando em arquivos, enfim, na internet, fizeram essa listagem. Bom, e aí, quando eles estavam fazendo essas obras, eles tinham que tirar durante a noite as pedras, porque, evidentemente, ninguém pode sair tirando pedra da rua. A polícia pegou ele e os alunos dele, eles foram parar na delegacia, eles explicaram o que estava acontecendo, a questão acabou indo, foi ser debatida pelos vereadores lá de Sado Rui, e eles decidiram que eles deveriam continuar aquela obra. Mas, enfim, dessas obras, que eu acho que, além de trabalhar com essa questão do arquivo, também acabou tendo um envolvimento com a política da cidade, com a política da memória da cidade, e a intenção dele, que era realmente devolver um volume histórico para aquele espaço, acabou acontecendo de uma maneira até mais, digamos assim, espetacular do que ele podia ter imaginado. E essa questão também desse fotógrafo que... Eu não conhecia essa história, do Aurélio Gonzalez, que guardou as fotografias nessas latas em Montevideo, me lembrou um outro caso, que na verdade é mais terrível, que era do fotógrafo da Isma, em Buenos Aires, que tinha um fotógrafo que trabalhava como um fotógrafo escravo dentro da Isma, ele estava como prisioneiro político, só que como ele era fotógrafo, colocaram ele para fotografar os prisioneiros que entravam na Isma. E como ele ficou muitos meses trabalhando nessa função, ele acabou conquistando uma certa confiança dos soldados, dos barras que o confinavam na Isma, e ele conseguiu algumas vezes chegar a sair da Isma. Evidentemente, ele estava escoltado, ele depois voltou para a Isma, mas nessas saídas ele conseguiu contrabandear alguns usos negativos dentro da cueca dele. E ele deixava isso fora da Isma. Quando acabou a ditadura, essas fotos também demoraram muitos anos, mas elas foram descobertas, foram reencontradas. Não sei o detalhe de como elas se perdeu, não sei, mas depois de muitos anos elas foram reencontradas. E essas fotos, novamente, são muitas vezes os únicos comprovantes, que você tem os únicos documentos de que uma série de pessoas, foram centenas e centenas que foram assassinadas na Isma. Mas algumas dessas estão comprovadas através dessas fotos. Inclusive a do irmão do Marcelo Brodsky, que é um grande fotógrafo artista argentino que trabalha com memória. Ele achou a foto do irmão entre esses negativos. Bom, é isso só a título realmente de introdução, e para comentar realmente esse encontro entre ficção, imagem e história na obra da Rosângela Renau e de outros artistas contemporâneos. Mas a minha proposta, na verdade, eu vou ler um texto bem curtinho, de três páginas para vocês, onde eu tento só fazer uma reflexão sobre essa relação entre, essa questão dessa ambiguidade entre ficção, imagem e história. Tentar problematizar, porque nem sempre existe esse encontro. Do ponto de vista do artista e de quem está apreciando a arte, esse é um encontro mais ou menos natural. Mas do ponto de vista de uma certa exigência da factografia, isso é uma questão complicada. Então eu começo com duas passagens do Nietzsche. Caráter negativo da verdade enquanto supressão do erro de uma ilusão. Mesmo que o nascimento de uma ilusão tenha sido uma exigência da vida, escreveu Nietzsche. Então aqui, essa ideia de que a verdade é algo negativo, que nasce da supressão do erro e da ilusão. Então, do ponto de vista do Nietzsche, primeiro, a gente vive no erro e na ilusão. E a partir de um certo momento, as pessoas começaram a exigir a verdade, o regime da verdade. É algo novo, é algo que ele vê ali como contemporâneo dele no século XIX, e que ele vai criticar. A filosofia, a Nietzsche, é uma filosofia que é uma crítica dessa noção da verdade. Uma outra passagem da Gaia Ciência. A verdade se manifestou de modo muito mais tardio e como a forma menos vigorosa do conhecimento. Então, existem outras maneiras de se pensar o conhecimento que não a da verdade. A relação entre ficção, imagem e história é complexa e faz parte do repertório da história do pensamento, ao menos desde Platão. É claro que a antiguidade não conhecia o conceito de ficção, não é um conceito moderno. Mas conhecia os conceitos de ilusão, de falsidade. Como é sabido, no capítulo X da República, Platão condena a arte e sua mimesis como engano, falsificação. Ele vai dizer que a arte é só a imitação da imitação. E do ponto de vista platônico, o nosso mundo é um mundo que é uma cópia pálida do bolo das ideias, e o artista vai lá e copia essa cópia pálida. Então, é ilusão da ilusão. Para Platão, a arte pode apenas repetir, mas não elaborar. Ela nos enreda em narrativas, ao invés de nos manter à distância de análise. Assim, pode-se atingir o plural, o colorido, do ponto de vista platônico. Mas nunca o um e as formas, que era o que interessava para a filosofia, do ponto de vista platônico. Também tem o famoso mito da caverna, que representa a humanidade como estando presa naquela caverna e vendo só essa projeção dessas sombras. Então, nós achamos que estamos vendo a realidade, mas, na verdade, tem um cortejo de pessoas nessa metáfora fortíssima platônica, que passam atrás com os objetos. A gente tem um projetor atrás, um fogo, que lança a sombra na parede da caverna, e a gente fica só vendo essas sombras e a gente acha que essa é a verdade. Então, eu acho que essa metáfora é potentíssima para representar essa ideia de que nós vemos só essa falsidade e esse engano. E existiria, então, uma verdade que deveria ser buscada pela filosofia. É interessante que a filosofia do cinema, do Walter Benjamin, apesar de ele, no famoso texto dele sobre a obra de arte, não mencionar diretamente o mito da caverna platônico, mas ele vai dizer que é o cinema que permite a gente ter acesso ao real hoje em dia. Aí ele usa aquela famosa metáfora da flor azul no campo da tecnologia. Então, a ideia de que a flor azul como esse real, hoje em dia a gente vai encontrá-lo não na natureza, como os românticos achavam, aquela busca da flor azul na natureza, mas é na tecnologia que a gente, eventualmente, vai encontrar a realidade. Quer dizer, uma reversão total dessa metáfora platônica. E é um pouco esse percurso que eu vou traçar aqui rapidamente, então, de Platão a Benjamin, por assim dizer. Na Idade Média, na Idade Média, distinguia-se quatro diferentes níveis de escritura, como Barthes resumiu com as seguintes palavras. Eu cito Roland Barthes, O Escriptor, que copiava sem nada acrescentar. O Compilator, que nunca acrescentava nada de seu. Só compilava, só juntava. O Comentator, que intervinha pessoalmente no texto copiado apenas para torná-lo inteligível. E, finalmente, o Autor, que dava as suas próprias ideias, apoiando-se sempre na de outras autoridades. Essa ideia de que sempre, para você escrever, você tinha que citar, Aristóteles, enfim, aqueles gigantes. Bom, fim da citação. Mas sabemos também que, na prática medieval, as intervenções aconteciam nas cópias, que estavam longe de ser mecânicas, e também, nas crônicas medievais, factografia e fantasia se misturavam, do mesmo modo que, nos mapas e cartas do mundo, monstros populavam os espaços vazios ao lado de ilhas imaginárias fantásticas. Na modernidade, em sua fase inicial, até o século XVIII, ainda que todo esse universo medieval tenha sofrido uma crítica radical em nome de um novo homem e de uma nova ciência, não se fazia ainda, até o século XVIII, uma distinção estrita entre fato e ficção. É apenas ao longo do século XVIII, com o boom dos romances, que surgem as ficções tactuais, ou seja, narrativas ficcionais que pretendiam contar fatos reais. Desse modo ambíguo da narrativa, que, aos poucos, conforme um novo regime de verdade, calcado cada vez mais na ideia jurídica e positivista da comprovação, se desenvolve a necessidade de se diferenciar o registro factográfico do registro ficcional. Estabelece-se, então, a divisão de trabalho entre, de um lado, o jornalismo, e, de outro lado, o romance, fato e ficção, que, justamente, a gente encontra misturado, hoje em dia, nessa modalidade de obra de arte que a gente estava vendo aqui. Mas, no momento mesmo em que essa divisão se estabelece, como que, nascida da própria impossibilidade de se traçar a fronteira entre o fictício e o factográfico, surge uma hermenêutica da suspeita, marca da ciência, que, nas humanidades, deu origem tanto à filologia como à historiografia de cunho ranckiano, positivista, que quer, acredita ser possível, escrever a verdade tal como ela, de fato, aconteceu. O ficcional será visto como um espectro que deve ser combatido com as armas da documentação e da comprovação. É interessante que, mesmo na filosofia hegeliana, existe uma crítica desses registros ambíguos entre o ficcional e o factográfico. Então, o Hegel, por exemplo, ele é um grande crítico e, como ele era uma figura importante ao longo de todo o século XIX, a crítica dele ao romantismo foi uma crítica que, praticamente, fez com que a gente ficasse mais de 100 anos sem ler de uma maneira séria a filosofia romântica de um Schlegel e de um Novales, porque ele falava, não, esses autores, eles misturam, justamente, descrição da realidade com fantasia. Eles são muito subjetivistas. Eles trabalham com o registro da ironia. E a ironia, justamente, é aquilo que escapa ao registro do realismo. Ele critica a ideia da Feastellung. A Feastellung é simulação, em alemão. E é interessante que, se você troca uma letrinha de Feastellung, vira Feastellung, que é representação. Então, existe uma filosofia da representação, que é kantiana, hegeliana, e uma filosofia da simulação, que é romântica. Justamente, acredita que, na verdade, é através da simulação que a gente pode tentar, eventualmente, tentar chegar perto de um real. E não através da representação, que acredita na possibilidade de você realmente domar o real. Bom, isso entra em parênteses. Nessa era da verdade positiva, no entanto, a efetividade verdadeira é o que existe de menos determinado. Isso que é o paradoxo. Muito mais claro e fácil de se determinar ao que parece e a ilusão, a falsificação, a mentira, a ficção e todas as modalidades do como ser. Então, na era da verdade, a gente tem uma certeza, a gente sabe quando não é a verdade. Você fala, não, aqui isso tem que estar simulado, aqui está falsificado, isso é mentira, isso é uma ilusão. Mas, o que é a verdade mesmo, justamente, você nunca consegue apontar. A coisa que é uma espécie de inexistente, apesar de ser o que é apontado como o único correto, o único registro correto seria o registro da verdade, ele é impossível. Para a ciência, o falso, o simulado, é simplesmente um erro que deve ser eliminado. A ciência é um saber, como dizia Willey-Flusser, pós-histórico. Por outro lado, no campo das artes, pelo contrário, sequer pode se falar na mentira. Seu registro suspende essa dicotomia, verdade e mentira. Mais do que isso, a arte, a partir do romantismo, é o espaço de auto-reflexão e de construção das novas subjetividades. Se na arte não se diferencia entre mentira e verdade, também na nossa psicologia, essa distinção é tênue, como depois a psicanálise o afirmou. Freud foi um cientista que buscava rastros, mas dentro da psique humana, ele não distinguia a verdade da mentira, pois esses conceitos não funcionam aí. Além disso, como Benjamin notou, com a reprodutibilidade técnica desdobrada a partir da litografia do final do século XVIII, mas sobretudo a partir da fotografia, no início do século seguinte, não cabe mais a pergunta pela autenticidade e pela unicidade e singularidade das obras. A partir de então, o original e autêntico será visto como uma criação de segunda ordem, um derivado da cópia. Então, é porque você pode copiar que a gente começa a falar um original que teria eventualmente existido. Na nossa era digital, qualquer imagem já é em si manipulada eletronicamente. Nem mais a ilusão factográfica da fotografia, analógica, é possível, que a gente sabe que acompanhou quase 100 anos da história da teoria da fotografia, essa ideia de que ela era um registro absoluto do fato, da realidade. Hoje, o verdadeiro engano está na promessa de autenticidade. Mais uma vez, nos distanciamos, portanto, do discurso do verdadeiro e não por acaso, na segunda metade do século XX, passa-se a falar em um real que não pode ser descrito ou capturado pela razão ou pela imaginação, o real lacaniano. Ou seja, se nas ciências a verdade torna-se uma questão de acerto e erro, nas humanidades é verdade, é a inacessibilidade do real que não é mais que uma transformação do conceito freudiano de trauma, que a gente sabe que o trauma para o Freud é um desencontro com o real. E é esse conceito de real que vai passar a imperar na segunda metade do século XX e com o qual a gente ainda tem que lidar hoje em dia, que é bem diferente do registro da verdade do século XIX. Nas artes, trilhamos dois caminhos que se destacam para se tentar pensar a tríade, ficção, imagem e história. Por um lado, existiam, e ainda existem, os defensores da arte pela arte e do esteticismo puro, que intronizou a ideia do artista gênio e da obra como busca da originalidade. Essa linhagem corresponde à necessidade de se criar um valor para o indivíduo alienado e entregue a um mundo para o qual, a bem da verdade, a sua existência é agora indiferente. Por outro lado, desde o romantismo, buscou-se também um novo lastro para a arte que, de mimeses de ideias e de obras-primas, se transformou, então, em uma espécie de escrita cardal da história. Goia, com seus desastres da guerra, tem um papel fundamental aqui para a gente entender essa nova situação das artes. Mas, na verdade, essa divisão não é estanque entre o esteticismo e essa arte como inscrição da história, pois as artes vivem até hoje dessa ambiguidade entre dependerem do espaço estético para a sua sobrevivência, espaço esse que, aparentemente, pode ser expandido infinitamente, e, por outro lado, nascerem necessariamente de uma necessidade de lastreamento histórico do ser humano. Essa história de institucionalização da noção positivista da verdade, que só pode ser compreendida a partir de sua relação dialética com o espectro da ilusão, da ficção e da falsificação, no entanto, pode ser seguida por diferentes pontos de vista. Eu lembro de um outro aqui. Uma linhagem particularmente rica aí fértil, nesse sentido, é a história da criminalística, também importante pelo trabalho da Rosângela Renaud, com sua pulsão de identificação e de luta contra a fraude, fraude da identidade. Desde 1940, se instituiu a fotografia de identificação e a antropometria, segundo o método Bertillon, procurava justamente captar, de modo duradouro, a identidade via registro da imagem do que parecia ser imutável na pessoa, a saber, a relação entre seus traços particulares. Esses métodos matemáticos e estatísticos visavam anular a necessidade de testemunho, que era considerado na época como cheio de erros e de mistificações, de mentira. Então, a ciência criminal prometia vencer e cortar a cabeça da mentira e da fraude da identidade. A fotografia, no entanto, foi aos poucos sendo posta de lado já no século XIX, pois se percebia tanto que a face poderia ser modificada, como também que a própria foto poderia ter sido ludibriada por deformações propositais na pessoa fotografada. Então, se você ver manuais de criminalística do século XIX, eles até mostravam como você podia fazer para mudar a sua face na hora de ser fotografada para depois você não ser reconhecido. Daí, a datiloscopia ter se tornado, aos poucos, um meio por excelência do estabelecimento da identidade, já que apenas ela, por exemplo, era capaz de resolver a questão dos gêmeos idênticos, porque mesmo os gêmeos idênticos têm a digital distinta. O partiprida da datiloscopia é que o contraventor deixa sempre rastros. E a gente volta aqui para essa questão do rastro, que é um conceito chave da modernidade. a partir do século XIX, a partir desse, portanto, dessa convivência com, por um lado, essa pulsão pela verdade no sentido ranqueano da factografia, do registro, do registro jurídico também, da criminalística, de se conseguir atingir de fato quem foi o criminoso, quem fez aquilo, quem esteve aqui. E, por outro lado, a gente também pode pensar no rastro como sendo a construção desse indivíduo moderno que está justamente solto, de repente, na sua vida e na sociedade, sem um lugar pré-determinado, como era o homem pré-moderno, que era um homem que se via dentro de uma história, enfim, da redenção ou dentro de uma história de gerações e de uma tradição que se desdobrava. De repente, essa tradição foi rompida, essa relação familiar foi rompida e o indivíduo simplesmente tem que vender o seu corpo no mercado. Esse que é o indivíduo moderno. Esse indivíduo que vai desenvolver o indivíduo burguês na cidade, ele vai tentar construir um local para si com seus rastros, que é a sua casa. A questão toda é do interior burguês, que é um interior cheio de rastros, cheio de paninhos, de veludos, de locais onde você deixa o seu rastro para você construir o seu abrigo, um local onde você pode se sentir aconchegado. Esse indivíduo que vive no Umberhagen, que é um conceito importante para o Freud, que é o mal-estar, e Umberhagen também significa desabrigo, nós somos desabrigados, nós tentamos construir casas para nós através dos rastros. E, por outro lado, também, esse indivíduo moderno, ele está submetido a, de repente, se tornar, ele também, uma vítima da criminalística. por exemplo, no caso, dos totalitarismos, das ditaduras, e aí o que conta é você não mais deixar traços, rastros, mas apagar os rastros. Aí vem aquele famoso poema do Bertolt Brecht, onde ele fala apague os seus rastros. Essa ideia de que a gente não pode deixar a nossa marca, senão a gente pode ser pego. Então, a gente pode ver o rastro como um termo-chave da modernidade, que é um termo-chave também da teoria da fotografia, como eu falei para vocês agora. E também é interessante só para... Obrigado, Número. Para concluir esse pequeno passeio aqui por essa ideia de verdade, ficção, de história e imagem, eu lembraria do conceito benjaminiano de rastro, ele faz uma relação entre rastro e aura. Eu cito essa pequena passagem, é um fragmento do Benjamin, alguns de vocês devem conhecer, ele fala rastro e aura. O rastro é a aparição de uma proximidade por mais longínquo que esteja aquilo que o deixou. Então, o rastro, a pegada do animal, ou então o rastro do ladrão ou do assassino, ele pode estar distante, mas aquele rastro significa essa proximidade absoluta. Já a aura é a aparição de algo longínquo, por mais próximo que esteja aquilo que a evoca. A gente está vendo aquela obra aurática para o Benjamin, essa obra tradicional, essa obra que está exposta de uma maneira também que às vezes nem é tão fácil a gente se aproximar dela, ela indica sempre uma distância. No rastro, apoderamos-nos da coisa. A gente consegue, por assim dizer, pegar o ladrão através do rastro. Na aura, ela se apodera de nós. Então, nós ficamos sob a tutela da obra aurática. Então, eu acho que essa dialética entre rastro e aura, ela é interessante e, por outro lado, a gente pode pensar. E agora, a gente que vive nessa era digital, nessa era que justamente apaga cada vez mais a possibilidade de você deixar rastros, porque o universo da web é um universo ainda mais anônimo. Se o Benjamin falava que a fotografia é um meio, a fotografia analógica, evidentemente, que foi o único que ele conheceu, é um meio que supera a tradição, porque a sua base material não é mais decisiva, você pode revelar a fotografia em qualquer base novamente, ela sempre pode ser renovada. Já a foto digital, isso não se coloca mais em questão, não existe mais esse processo de revelação, a base material, ela desaparece totalmente. Acho que é por isso também que a gente vive hoje essa relação tão forte entre esse trabalho artístico com a memória e essa espécie de trabalho de luto, de elaboração da fotografia analógica, porque ainda era um meio que permitia a gente passar por esse discurso da inscrição e do apagamento da memória. E só para concluir, na verdade, eu queria lembrar com relação à literatura, já que eu sou da área de literatura, existe uma tradição da dissimulação da identidade, não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, no século XVIII, um poeta, ele inventou os cantos de Ozean, que na verdade foram poemas que ele criou, que teriam sido poemas medievais da Escócia, e esses cantos fizeram sucesso em toda a Europa, foram traduzidos e eram fake, era uma dissimulação. E Marcel Schwob, no século XIX, escritor francês, ele vai escrever um livro belíssimo que se chama Vidas Imaginárias, Nesse caso, pelo título do livro já se colocava que era imaginário, mas são vidas que são construídas a partir de vidas reais, então essa relação entre a construção e o imaginário, isso que eu estava falando, do ponto de vista da arte, isso é uma coisa muito mais simples e muito explorada, mas é interessante quando isso também se torna problematizado, como, por exemplo, no caso do Pierre Louis, que é um artista, um poeta francês, que publicou as Chansons de Biliti no final do século XIX, como se fosse também um achado dele, ele teria encontrado os cantos de Biliti, e Biliti, para quem não conhece, é amante de Sáforo, os poemas Sáficos, e uma pessoa que até onde se sabe nunca, nem existiu, nem escreveu nada, mas ele, o Pierre Louis falou, bom, achei os poemas da Biliti e publicou em francês, e também teve uma grande discussão filológica na Europa na época, porque os helenistas falavam, não, mas veja só, isso é impossível, essa metáfora aqui não poderia acontecer, não poderia se falar de camelos no século VI antes de Cristo, porque eles não conheciam esse animal naquela ilha, coisas assim desse tipo, então, ela gerou toda uma querela positivista a partir de uma brincadeira literária, ou então também o contrário aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive é um caso engraçado que tem a ver também com a América Latina, que um poeta, um escritor lituano que estava em Buenos Aires nos anos 50, quando pediram para ele, ele estava viajando pelo mundo, enfim, ele estava lá por Buenos Aires, ele era judeu, um jornal judaico, pediu para ele escrever um texto literário, e ele escreveu esse texto, só que o que ele escreveu? Ele escreveu um texto que se chama Ioseu Harkover Volta-se para Deus, e ele descreve um cara que está no gueto de Varsóvia, quando ele está sendo destruído pelos nazistas, e se volta para Deus e começa a discutir irado com Deus, só que ele escreveu esse texto de uma maneira tão forte, tão visceral, que ele, quando foi, ele foi publicado em Yiddish e foi enviado por pessoas que tinham parentes em Israel para Israel, e as pessoas leram em Israel esse texto como se fosse um texto verdadeiro, de um tal de Ioseu Harkover que de fato estava lá, porque é um texto que ele é tão forte que você fala, pô, esse cara tem que ter existido, isso tem que ter acontecido, e isso circulou durante décadas pelo mundo como um texto verdadeiro. esse jornal, o arquivo desse jornal era a Âmia que foi bombardeada de um atentado terrorista uns 20 anos atrás e explodiu, quer dizer, esse jornal não existe mais agora, quer dizer, felizmente tem algumas reproduções fotocópicas, mas enfim, coisas do século XX, dessa coisa do, 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 da violência, dessa onipresença da violência e dessa necessidade de inscrição justamente histórica por conta dessa onipresença da violência. e, por fim, eu também queria dizer que na historiografia, que é a área de onde eu venho, existe um grande preconceito até hoje com relação às imagens. Historiadores sérios não utilizam imagem. É uma coisa louca, porque a gente, enfim, que trabalha nessa área mais de artes, a gente não pode entender por quê, porque existe uma espécie realmente de logocentrismo, de grafocentrismo, de um preconceito com relação à imagem. Eu me lembro quando, há uns 15 anos atrás, o Daniel Goldhagen, que é um historiador norte-americano, publicou um livro sobre a história do antissemitismo utilizando fotografia, ele foi muito criticado e falou, olha só, esse cara não é sério, ele usa fotografia no livro dele. Eu me lembro que foi um dos argumentos que os historiadores mais tradicionais utilizaram na época. Hoje em dia, felizmente, isso está mudando, mas isso mostra como existe, na verdade, uma querela, não existe um diálogo tão profíguo como pode existir nas artes, mas no mundo dominado ainda por essa esfera do positivismo, que ainda é o da historiografia, essa relação entre imagens, ficção e historiografia não é nada simples. Bom, é isso, só algumas ideias. Obrigado pela paciência. E é muito interessante porque compreende-se o motivo pelo qual eu fui convidada para fazer essa mediação. né, eu vou...